Foi bom para o Vitória porque o Curitiba, ó, amassou o Vitória lá ontem, pressionou bastante, deu três bolas na trave. O Martim Rodrigues, enquanto esteve em campo, ele acabou saindo machucado, teve muito trabalho. O Ronaldo também, quando entrou, entrou muito bem no jogo. O Vitória sofreu, mas conseguiu buscar o empate, saiu perdendo. É um ponto valioso, o Carlos Amadeus segue invicto em cinco jogos, o Vitória conquistou nove de 15 pontos disputados. Para a campanha que fez antes da Copa América, são resultados absurdamente bons. A gente vai ver como é que foi esse jogo, né, ver como é que foi o sofrimento do Vitória para conquistar esse ponto que foi suado e muito valioso. Eles acompanhavam pela TV uma partida que colocava a invencibilidade de Carlos Amadeu à prova. Treinador que em quatro jogos acumulava duas vitórias e dois empates. Foi aqueles dois empates que ninguém contava, esperavam duas vitórias, mas a gente estava no crescente, bem melhor do que antes, como estava com o Lois. O rubro-negro encarava o Curitiba, segundo colocado na Série B. E a partida começou com o Coxa incomodando, acertando a trave do goleiro Martim Rodrigues. O Rodrigão ajeitou na área, o chute na trave, olha o Rafinha, pode marcar, perdeu! Foi travado em cima da linha pelo Van. Chiquinho respondeu nesse chute cruzado. Dominou, recolheu, bateu, cruzado, jogou para fora! O jogo era movimentado, com o Curitiba chegando ao gol nesse lance, mas a arbitragem pegou impedimento. Impedimento, alvaria o gol do William Matheus. Em outra jogada do Vitória, Anselmo Ramon parou no goleiro, e na sobra, Caicedo mandou para fora. Jordi, bateu pelo alto, Jordi Caicedo, a bola foi para a linha de fundo. Aí, numa cobrança de falta, Everton Senna acabou mandando para o próprio gol. Gol! O gol do Curitiba! Para tirar o goleiro da jogada, gol contra de Everton Senna. No lance, Martim Rodrigues ainda se machucou. E olha que ainda teve essa bola na trave. O goleiro tentou continuar na partida, mas o corte incomodava. Ronaldo foi o substituto e já entrou trabalhando. Dobrou a marcação, o Elson, grande jogada, pedalou, pé esquerdo, bateu, espalmou o Ronaldo! Nada bom, nada legal, está difícil. O placar é mais do que justo. Estou achando que o Vitória está aceitando demais, estou achando que o Vitória está um pouco menos ousado do que deveria estar. Eu acho que está faltando chegar mais à frente, está muito tímido ainda, está muito esperando contra-ataque ainda. Então, acho que o Vitória, no segundo tempo, dá para melhorar, dá para chegar mais à frente, empatar o jogo e, com fé em Deus, virar. No segundo tempo, as defesas de Ronaldo voltaram a acontecer. Boa jogada ali, empou, bateu no quinto, Ronaldo! Olha a bola para o Rafinha lá na ponta, levou para fazer o cruzamento, pôs aqui na área para a Trikbrain, vai para o Mance, Ronaldo deu um tapinha. Mas aí vem o chute de fora de Lucas Cândido, o gol do empate do Vitória. No finalzinho, o Curitiba foi para cima e Ronaldo voltou a trabalhar, garantindo o empate por um a um. Virou, bateu por cobertura, tá adiantado o Ronaldo, voltou, deu um tapinha na ponta, jogou para esse canteio. A partida contra o Curitiba foi a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Já nessa sexta-feira, no Barradão, tem confronto pelo segundo turno contra o Botafogo de São Paulo. Partida em que o Vitória terá os retornos de Felipe Gedóis e Baraca. A gente vai para cima agora, entendeu? Com a vontade de um novo começo, de Vitória. Pois é, é o recomeço, né? O Botafogo de Ribeirão Preto é o primeiro jogo do retorno, da volta do segundo turno, como queiram falar. Lembrando que o Vitória foi goleado no primeiro, ainda com um time completamente diferente desse que enfrentou o Curitiba ontem, Ricardo. Vou pedir para o Flavio colocar para a gente aqui os números do jogo. Olha aí. Tá vendo aí? A posse de bola foi maior do Curitiba. A gente sempre costuma falar, né? A posse de bola, às vezes, ela é produtiva, às vezes, nem tanto. Mas a do Curitiba foi, ó, 22 finalizações, sendo oito no gol, três bolas na trave, como eu falei há pouco. Uma delas acabou entrando, né? Ou seja, dos oito chutes, quatro foram muito bem aproveitados. Troca de passes do Curitiba foi maior do que o do Vitória, apesar do percentual de acertos ser bem parecido. 92 para o Coxa e 90 para o Vitória, mais cruzamentos do Curitiba, mais lançamentos proporcionalmente certos do Curitiba. Agora, o Vitória fez um gol, Ricardo, de um jeito que ele não costuma fazer, com chute de longa distância, né? Por um pouco os gols do Vitória, com chutes de fora da área. Então, mostra que o Lucas Cândido foi muito feliz em arriscar o Curitiba quando se fechava, quando precisava se fechar, porque o Vitória atacou muito pouco, mas se fechava bem. Então, um dos recursos foi esse, o chute de média e longa distância. Ontem o Vitória jogou sem seu principal jogador, que é o Felipe G2. A escalação foi basicamente aquilo que a gente adiantou aqui no Jornal da Manhã, com o capa de lateral, o Chiquinho mais à frente, durante o jogo fez modificação. O Carlos Amadeu, aos poucos, vai mostrando o seu controle sobre esse elenco. Ontem o Felipe Garcia acabou entrando, é uma opção para jogador de beirada, né? Que tem atualmente só o Wesley, o Nixon quando entrou não foi muito bem. Ele já testou alguns jogadores também de beirada de campo, também não surtiram tanto efeito. O Felipe Garcia começou o ano muito bem até se machucar. Um jogador mais forte, de mais combate, mais de dividida até do que o do Wesley, que é um jogador de mais velocidade. E como é que ficou a classificação, então? Bom, eu vou lá para a nossa tela interativa para mostrar como é que ficou a classificação. Para o Vitória, não alterou tanto assim. Claro, ainda depende de um jogo que vai acontecer hoje, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então a gente vê aqui agora, Vitória segue aqui pertinho da zona de rebaixamento, é o 16º, tem 20 pontos. Vila Nova também tem 20, São Bento 19, Oeste 19 e Guarani 13. Falei que vai ter jogo, daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse jogo do São Bento. O Coritiba, que podia encostar no Bragantino, podia chegar ali pertinho, foi a 34 pontos. Segue bem aqui no G4, não se preocupa tanto assim. Mesmo se o Cuiabá chegar, ele chega a 33 e o Coritiba continua na segunda colocação sem muitos problemas. . Obrigado.